Foi mal, galera. Desculpa, tá? Desculpa o atraso. Ai, vim direto pra cá. Tava em Bruxelas. Com esse humor refinado, que tá começando mais um Fanta Talk Show! Eu sou Verinha Ventania e já quero agradecer novamente Fanta e Moon Show pelo convite. Obrigadão mesmo, sempre um prazer inenarrável estar com vocês. Adoro sentir essa energia pesadíssima. E já vou direto. Vou chamar ele, antes que ele fique louco. Ele que é um criador de conteúdo e um pai assustadoramente bom. Com vocês, Christian Figueiredo. Tô feliz de estar aqui, viu, Verinha? Ah, eu também tô. Vou pegar a Fanta, hein? Fica à vontade. Desculpa pelo atraso, viu? Imagina. Vim voando, mas acabou que não... Veio de vassoura, então. Não, milhas. Legal a banda aí, hein? É... É, essa banda tá osso. Parei, juro. Não. Essa foi boa. Ô, mas vamos começar nosso papo? Ô, vamos! Esse papo gostoso aqui? Vambora! Vamos lá, então. É... Doces ou travessuras? Doces ou travessuras? Que tipo de travessuras você já fez? Não muitas. Acho que é por isso. Porque deu vontade de fazer travessura hoje. Não viveu tanto, Cris? Talvez, né? Não vivi muita travessura. Ficou profundo. Ficou meio triste, né? Ficou. Mas tudo bem. Me diz uma coisa, qual é a tua relação com o Halloween? Conta pra gente, que a gente tá querendo saber. A minha relação com o Halloween... Ó, vou falar que é antiga, viu? Vou falar que é antiga. Eu, antes do pessoal falar no Brasil de Halloween, 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 eu me vestia com meu amigo de bruxa, das suas amigas assim, de bruxo. Ia tocar a campanha da galera. A galera falava, mas que que é isso? Eu falava, Halloween. O pessoal batia o portão na minha cara. Mas agora com o filho, não dá uma revivida nesse negócio... Muito, muito. De criar coisas assim nessas datas? Muito. A gente faz abóbora, a gente deixa a casa temática. Ah, que fofo. A gente fica esperando a galera passar pra pegar doce na porta de casa. Que fofo. É divertido, velhinha. Eu diria que é fantasmagórico. Aqui a gente não faz trocadilhos nesse nível, tá, Cris? Então eu vou seguir daqui. Pô, mas eu quero saber sobre lendas urbanas. Coisas assustadoras. Você cresceu ouvindo alguma? Teve medo de alguma? Olha, eu tinha muito medo da loira do banheiro. Quem não, né? Eu tinha bastante medo. Me trancava assim no banheiro na hora que eu ia acionar a loira, dar a descarga três vezes lá e os meus amigos me trancavam no banheiro, achavam que a loira ia aparecer me levar pra descarga. Ah, mas hoje em dia ela tá super bem, tá? Tá bem? Sim, ela apareceu aqui no meu programa semana passada. Tá voando, tá super bem. Super bem. Olha só, queria ver ela assim um dia. Vai lá no YouTube. Ah, no YouTube? Achei que era no banheiro. Não, vai no YouTube da voz. Tá. Procura lá. Achei que eu encontrava no banheiro assim, não. No YouTube. Isso, é aqui. Tá. Sabe uma coisa que eu sempre tive medo? Eu sou bruxa, sim, mas eu também tive medo da brincadeira do céu. Aquilo ali me cagava. Ah, do copo. Aquilo, que tem o negócio, não tem o negócio do compasso? Ai, meu Deus. Que todo mundo fingia que aquilo ali mexia de verdade. E aí fingia que mexia, mas era sempre alguém mexendo. É, sempre alguém querendo assustar a gente. Ou às vezes pode ser o espírito mesmo. Olha como... O Cris, ele tem a capacidade de pesar o clima. Eu pesei o clima de novo? Peço perdão aí, produção. Bom, mas tem mais alguma lenda que você teve medo? Eu tinha medo que eu ia ser levado por essa figura já. Clima de tensão aqui. Imagina quem é? Clima de tensão aqui. É, eu achava que ia ser levado por ele, o homem do saco. Homem do saco. Não, mas fica tranquilo, tá? Você segura na cadeira. Rodou. Bom, antes de tudo eu já quero agradecer demais a oportunidade e dizer... Verinha, homem do saco é coisa do passado, hein? Há algum tempo já eu venho me reposicionando, né? Como marca. Ou melhor, fazendo o rebranding. E tô aí me apresentando no mercado agora como Bagman Corporation. Certo? Estamos na era da tecnologia, né, velhinha? Criançada não sai do celular, só fica em casa. Então a demanda tava baixíssima e eu tive que me reinventar, né? Então pra acompanhar esse momento eu acabei criando a minha própria startup de sacos biodegradáveis. Porque a gente tá sempre, ó, de braço dado com o meio ambiente. É tartaruga, é, sabe, mar. E, poxa, tá indo de vento em polpa, né? Eu tô felizão. Inclusive semana que vem sai uma nova coleção dessas eco bags lindíssimas. E a gente tá sempre atento às oportunidades, né? Porque esse mercado ele vem veroz. Mas a gente tá aí na luta. Certo? Meu investidor anjo. Eu tô indo, gente, porque eu tenho um call certinho. Beijão, velhinha. Boa sorte do seu negócio. Claro, vamos. Beijão, querido. É um querido, né? Amei, perdi o medo. Quero até investir na startup dele agora. Entendi. Olha só, é eco bag. Que volta por cima, hein? Então. Bonito demais de ver. Impressionado. Nosso programa é assim, Cris. É pra impressionar. Impressionou. E você é amiga do Homem do Saco? Sim, a gente troca. Troca figurinha. Mensagens. Sim, sempre. Sim, sempre. Gente, temos outra participação. Nosso programa tá de mais hoje, Cris. Rodou. Ele vai entrar? Quem que vai aparecer? Não, já tá aí. O nosso funcionário fantasma. Ai, você ri daí. Quando eu falo isso é... É pra dar risadinhas? É porque é humor, né? A galera vai botar na legenda depois que é humor, mas... Mais uma. Funcionário fantasma. Oi, Temas. Obrigada. Obrigadão. Você arrependeu, Cris? O... Não responde! Tá na hora do nosso quadro de trocadilhos fantásticos. Ah, agora... Gostei, gostei, gostei. Só agora no final. Fantasmagóricos. Bom, vou fazer a primeira aqui. Se acertar as anedotas, ganha um copão de Fanta Mistério Gelatão. A minha vai ser Fanta Guaraná. E a minha, a Mistério ali. É, mas só se... Se um... Se no final eu achar que merece. A sedizinha não dá pra tomar antes? Uff. Tá pronto? Pronto. Vamos começar nosso... Agora. Qual o torresmo que nunca tá de bem com a vida? Teu tempo também. A gente não tá com pressa, não... O... Não faço a menor ideia. O torresmungando. Certo. Próximo, então. Tá bom? Hum... Inclusive, torresmo é um water snack pra acompanhar uma Fanta. Vamos lá. O que é um ponto grande e roxo no zoológico? Uma Fanta Uva! Peraí... Uma ELEFANTA UVA! Não vale meio ponto? Meio copo? Aí qualquer coisa, a gente usa a risada que ele deu aquela hora, a gente engata nesse. Certinho, equipe? Não, só tô dando uma... Foi, temos. Obrigada. Quem é a mulher que come todo dia a mesma coisa? Arroz e feijão. Essa eu não... Essa eu juro pra ti que eu ia tirar, tá? Arroz e feijão. Arroz e feijão. Feijão. Essa foi boa, hein, velhinha? Não vai ganhar o copão de fã. Então me elogia de verdade, de coração. Foi ótima essa, velhinha? Tá bom, tá bom. Eu queria tanto um copinho de Fanta. Tá bom. Copinho agora, sim. Penúltimo. Ai, mas eu não vou ganhar um copo. Qual dos sabores de Fanta não é uma fruta? Qual dos sabores de Fanta não é uma fruta? Fanta Guaraná, Fanta Laranja, Fanta Mistério. Que é a que eu vou ganhar. Acertou, tá. Acertei? Acertou. E o troca... Não, não tem, é só o merchan. Não tem, é só o público e a gente... Não, depois, Cris. Aguarda, aguarda pra nós. A última agora, hein. Quem é a mulher mais fria do mundo? Essa é boa, essa é boa. Mais fria? Você... Estrapou. Não, não sou eu. É a Angeladeira. Eu vou parar por aqui. Eu acho que eu vou parar por aqui. Você ganhou um copão de Fanta Mistério. Ganhei? Ganhou, sim. É só pra eu ter me ouvido até aqui. Olha, coisa boa. Eu achei que eu ia ganhar porque eu fui mal aqui no negócio, né? É só uma bruxa boazinha. Ah, gostei. Sou assustadoramente gente boa. Ah, bruxa fantástica. Isso, 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 Cris, isso. Ó, escuta, hein. Deixa eu ver. Olha a cor, olha a cor, olha a cor. A cor é maravilhosa. Será que é a cor com diz ao gosto? Será? Tô curioso. Prova pra gente. Vamos brindar ou posso provar assim, já? Vamos brindar. Um brinde. Obrigada por ter vindo, Cris. Foi um prazer, velhinha. Te agradeço bastante. Foi um prazer. Já tomou Fanta Mistério esse ano? Não tomei. Então, aproveite seu momento. Vou tomar agora, hein. Conta pra gente. Seria muito óbvio se eu falasse que é um gosto misterioso? Seria, mas pode ir indo. É? Tá muito bom, muito bom. Picante. Senti picância. Picância. Realmente um mistério, galera. Quem quiser saber qual o sabor, vai ter que prontar. Nossa. Inclusive com os snacks, sabe? Combina com vários snacks, isso que eu ia falar. Combina super. Vai ter um snackzinho aqui pra gente? Não, aí tá querendo demais, né? Ah. Fanta lá vão ter e ainda querem snacks, né? Não é bem assim. É bem assim. Quem sabe ano que vem. Ano que vem eu volto? Bom, galera, muito obrigada por ter assistido. Obrigada, Cris. Foi um prazer, adorei. Muito obrigada e aproveita Halloween com Fanta. Foi um prazer. E Fanta Mistério. Fanta Mistério, Guaraná, Maracujá, Uva, Laranja. Se você quiser. Produção, separa a Fanta Mistério pra mim aí. Tá querendo snack, mais Fanta. Vou levar essa aqui então. Já vai indo? Só pra eu... Acho que eu já vou, né? Não, fica à vontade. Só pra eu saber como é que eu termino aqui. Eu acho que eu vou ter um pouco medo de bruxa, né? Ele foi, né? Valeu, valeu! Valeu, Cris! Acho que é isso então, né? Até ano que vem então, gente. Obrigadão por tudo e... Cortou! Valeu, galera. Só que... Que o Cris, ele não... Ele foi só pra... Oi. Tchau, tchau.